Música 7 de setembro de 2019, a DTTV está na Praça Juscelino Kubitschek, aqui em frente ao prédio do Fórum Francisco de Barros. Vamos acompanhar a cerimônia cívica em homenagem a este dia da pátria, este dia que relembra a independência do Brasil. Dia letivo, com a presença das escolas, dos educadores, dos pais e das autoridades. Acompanhe com a gente os melhores momentos. Música Hoje, onde estendo meus cumprimentos a todos, principalmente as crianças que hoje estão aqui, o futuro da melhoria da nossa cidade e do nosso país. Nós precisamos, cada vez mais, nos humanizarmos, verificar no outro a necessidade de ajudar, transformar, para que a gente se torne uma grande nação. Temos o dever de plantar uma semente do patriotismo nas nossas crianças. Esse dever é participando e conscientizando cada um do seu potencial e do seu poder. Porque a gente tem um país maravilhoso. A gente não pode perder a esperança. Temos que continuar lutando para um mundo melhor, para um país melhor, para uma cidade melhor. Então a gente tem que acreditar e ter fé e passar isso para os nossos alunos. É um Brasil melhor, né? Um Brasil com crianças conscientes e felizes. Cuidar das crianças, cuidar de tudo. Tudo que é feito com amor, floresce, né? É a melhor mensagem que eu acho que a gente tem que deixar. Nós precisamos trabalhar constantemente em busca de um país melhor. E não devemos apenas ficar esperando que as outras pessoas façam isso por nós. O Dia da Independência demonstra muito isso. Que eu tenho que lutar do meu quadrado, você faz a sua parte. Todos nós devemos trabalhar em busca para que tenhamos no futuro um país realmente justo e solidário, que seja um bom lugar para que todos nós possamos viver. O recado para o Brasil é que cada vez mais, todos os poderes constituídos, focar e encontrar maneiras de qualificar o professor brasileiro, valorizar o professor brasileiro para colocar a nação no lugar que ela merece. Criar uma educação mais forte, criar uma educação mais perfeita para que os meninos hoje consigam crescer e consigam melhorar cada vez mais esse Brasil nosso, a nossa cidade, brava gente de Cássia, brava gente brasileira. Nós vamos ficando por aqui, deixando para vocês o recado dos entrevistados para o Brasil neste 7 de setembro de 2019. Salve, salve, pátria amada brasileira. DTTV, de Cássia para o mundo. DTTV, de Cássia para o Brasil.